Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse interesse, a sondagem do esporte para contar com o volante, o meio campista Marco Antônio do Náutico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do portal NE45, ainda não houve nenhum contato oficial da diretoria do esporte com a do Náutico até esta última segunda-feira. Entretanto, o Náutico já revelou sondagens de clubes tanto da Série A do Campeonato Brasileiro quanto também da Série B. Existe agora o interesse do Náutico em renovar o contrato do revogador que já se encerra em abril do ano que vem, ou seja, após o termo do Campeonato Pernambucano. E aí sim, o Náutico renovando o seu contrato, tendo uma tranquilidade maior em relação a esse jovem meio campista, a tendência é de ser emprestado para outro clube até o final deste ano. Então, além dessa sondagem do esporte, houve sim outros interessados que estão atentos na sua situação contratual lá no Náutico. Sobre o Marco Mantua, acho um jogador interessante, tá? Olhando aí as necessidades do esporte neste presente momento. Não penso que é um volante para chegar hoje e ser o titular da posição ou algo nesse sentido, mas é um nome que poderia sim completar muito bem. Este elenco do Leão são 38 jogos na temporada com 3 gols marcados e 2 assistências. O jogador que foi titular em 28 dos 38 jogos que anotou nesta temporada, sendo todos os seus gols na Série C do Campeonato Brasileiro. Marco Antônio que é natural de Joinville, também já tem experiência em outros clubes no futebol brasileiro. 1,80m de altura, ele que é 10, jogou também pelo Ceará, Remo, Botafogo da Paraíba e o Ipiranga de Erechim. Sobre o seu mapa de movimentação, vou deixar aqui passando para vocês, segundo o site Sofarscore. Nesta temporada de 2024, atuando na Série C, você pode observar o mapa mais preenchido pelo lado direito do campo. Marco Antônio que é versátil nesse quesito também, geralmente aquele segundo meio campista com característica de sair mais para o jogo. De tentar, por exemplo, uma bola por dentro, uma saída um pouco mais corajosa, vamos dizer assim. Não é um volante pé de ferro, mas pode também fazer uma função mais defensiva. Ele que é revelado nas categorias de base do Ceará, passa também nas categorias de base do Joinville, lá em Santa Catarina e também no Internacional. Mas começa no Profissional, aí sim no Ceará, ainda na temporada de 2021. Foram sete jogos naquele ano com um gol marcado. Repassado ao Remo em 2022, eu lembro do Marco Antônio naquela temporada, vestindo a camisa do Remo. Ele começa bem o ano, mas acabou caindo de rendimento. Assim como o Remo, na Série C do Campeonato Brasileiro, não conseguiu. O acesso. Foi um gol marcado e duas assistências, lá em Belém. Pelo Ipiranga no Rio Grande do Sul, apenas um jogo no ano passado e acabou terminando a temporada no Botafogo da Paraíba, onde somou números interessantes também. Foram quatro gols em 28 jogos, mais uma vez participando da Série C do Campeonato Brasileiro, onde acabou batendo novamente na trave para subir. Foram 23 jogos na terceira divisão, com dois gols marcados, sendo um titular absoluto. Pense que é um jogador que tem sim um potencial de crescimento, está em alavancagem, vamos colocar assim, na sua trajetória. Os gols na Série C foram marcados agora também na reta final. Dois contra o Ferroviário e um contra o Botafogo, o seu ex-clube, nesta terceirona. Eu penso que é um jogador para chegar no esporte hoje, por exemplo, e disputar posição. Acredito ser necessário a chegada de um jogador mais experiente nessa região do gramado, tanto de um volante mais defensivo, quanto também de um meio atacante. Desde a saída do argentino Luiz, acabou fugindo o nome dele aqui agora, o ex-esporte em Grêmio, enfim. O Alan Luiz acabou fugindo o nome. Vejo que é necessário o esporte trazer sim um volante e mais um meio atacante. Não acho que o Marco Antônio se encaixe dentro dessa característica, ser um jogador titular, mais uma aposta, pensando até mesmo, no ano que vem, no campeonato pernambucano, um cara com margem para crescimento ainda, pode ser que descer. Pode deixar a sua opinião também sobre o Marco Antônio e outras possibilidades também neste mercado da bola, que com a camisa do Náutico, jogadores que vêm se destacando ao brasileiro. No meu entendimento dos nomes que estão livres, 100% livres hoje no mercado, acho que é o melhor. Tá bom? Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o Anselmo. Pelo que eu vi no site TransferMarket, o contrato do Anselmo no Aueda, esse clube da primeira divisão da Arábia Saudita, se encerrou. Confesso para vocês que não consegui confirmar exatamente esta informação em outros portais. O Aueda aqui nessa temporada agora, 24-25, ele já começa a atuar nas próximas semanas, ainda nesse mês de agosto. E ainda aqui no site do Ogol não mostrou exatamente o seu elenco completo. Então eu fiquei nessa dúvida, se o Anselmo está ou não livre no mercado. Ele que, nas últimas semanas, inclusive deu uma declaração falando que não foi procurado pela diretoria do esporte. Acho que seria esse nome sim, tá? Com toda certeza esse cara experiente, um volantão muito bom no sistema defensivo, desarmes, aquele volante pede o ferro. Mas que também consegue chegar com certa qualidade no campo ofensivo, tanto é que lá na Arábia Saudita ele marcou 5 gols em 32 jogos na temporada passada. Já é um jogador mais velho, 35 anos, ainda assim acredito que seria uma baita contratação para uma realidade de Série B. Tem que entender também as suas condições financeiras, né? O salário do Anselmo com toda certeza não é baixo. A última temporada dele aqui no Brasil foi justamente no esporte em 2018, 7 gols marcados e 1 assistência em 21 jogos, né? Até rumar para a Arábia Saudita. Ficou sempre no Aleda e também um rápido empréstimo em 2021 para o Alnars. Pode deixar a sua opinião sobre o Anselmo. Acho que dentro dos nomes, se ele estiver livre de fato no mercado, como eu falei, segundo o Transfermarkt, consta que ele está sem contrato. Mas eu não consegui confirmar essa informação em outros portais. No meu entendimento seria um nome ideal para o esporte, que já conhece a casa, tem boas disputas também aqui no futebol brasileiro. Acho que daria o comentário fixado. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre algumas opções hoje, olhando aqui no mercado brasileiro, sul-americano, para essa função de primeiro volante no esporte, quero falar também sobre um jogador ex-náutico, que no meu entendimento seria sim um grande reforço. para a Série B, estou falando do Houdini, obviamente é um nome que causa polêmica, não foi procurado pelo esporte, apenas uma indicação aqui que eu faço no nosso vídeo. Jogador revelado no próprio náutico, surge ali em meados de 2019 e faz boas disputas da Série B, tanto em 2020 e também em 2021, até seguir carreira para o Atlético-Iraniense, onde foi titular no ano passado, 52 jogos com 3 gols marcados, e nessa temporada na Série A, oscila em alguns momentos, assim como o time do Atlético. São 18 jogos até aqui, sendo sim um titular absoluto. Tem contrato no Atlético até o final da temporada, aliás, até a metade do ano que vem, tem só 25 anos de idade, é natural do Recife, eu acho um jogador interessante, tá? Tanto para o esporte, quanto também para qualquer outro clube que hoje está na Série B do Brasileirão, ele que só passou por esses dois clubes até aqui na sua trajetória. Outro volante também que eu gosto pra caramba, em uma realidade de Série B, mais um ex-náutico, é o Matheus Jesus, né? O Matheus tem 27 anos, volante clenhoto, pode fazer uma função como um primeiro ou segundo volante, nessa temporada já soma 12 gols lá no futebol japonês em 31 jogos. Tudo bem que é a segundona, né? A segunda divisão do Japão, porém são números assustadores, né? Para o jogador com características mais defensivas. É muito bom no jogo aéreo, 1,86m de altura, bate bem na bola, um volante que pisa bastante na grande área. Revelado pela Ponte Preta, também soma passagens na base do Flamengo, Santos, Oeste, Corinthians, Red Bull Bragantino, Juventude e Ponte Preta, onde vinham jogando bem no ano passado, até ser contratado pelo Vevarim Nagasaki. Gosto do Matheus, ele que só tem contrato até janeiro desta próxima temporada. Uma outra opção na América do Sul, Leonardo Gil, volante chileno, 33 anos de idade, pode fazer uma função também mais avançada. Não é um volante com essa característica de pé de ferro, né? O Leonardo Gil, ele tem mais qualidade para sair jogando, para tentar um arremate de longa distância. São dois gols e cinco assistentes nessa temporada em 31 jogos. Ele que vem sendo especulado em alguns clubes da Argentina, tem vínculo somente até dezembro. O esporte que procurou um jogador do Colo-Colo nessa temporada, que foi o Pavês, né? Outro titular ali com o Leonardo Gil no meio de campo do Colo-Colo. Ele que já passou aqui no Brasil em 2020 pelo Vasco, foram 23 jogos na ocasião. Jogador também que soma passagens pelo Estudiantes e o Rosário Central já está quatro temporadas no Colo-Colo. E para finalizar também, dessas opções de volante, é o Caio Vinícius. O Caio, que está hoje no Vitória, assim, não acha ele o melhor jogador do mundo, tá? A passagem dele pelo Goiás teve altos e baixos. Mas nessa função de fazer o primeiro volante, esse jogador de marcação, pé de ferro, isso você não pode negar do Caio Vinícius. Pode não ter muita qualidade com a bola no pé, mas para marcação, intensidade, cercada, bote, isso o Caio Vinícius consegue fazer direitinho para uma realidade de segunda divisão. Teve uma lesão, acabou sumindo de alguns jogos do Vitória, na temporada até aqui são 24 jogos, ele que só tem vínculo até dezembro e soma passagens também. Além do Goiás, Fluminense, Atlético Goianiense e Oeste, onde jogou a Série B em 2020. Pode deixar sua opinião sobre o Caio Vinícius também e essas outras alternativas no mercado da bola atualmente, quem que você enxerga com bons olhos para chegar no esporte, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP, todas as informações pelo link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!